Oi gente, hoje é o vídeo dos meus perfumes favoritos importados e eu vou começar falando desse daqui que é o Olola do Marc Jacob é um perfume muito gostoso, mais para ser usado durante o dia a dia mesmo é mais suave, assim ele é bem suave, bem gostosinho, gosto demais desse perfume tem esse daqui também, que é o Ralph, da Ralph Lauren que eu acho muito bom esse perfume, também é um perfume suave, um perfume mais fresco muito bom esse perfume e eu tenho um, que é o 8 da Contém 1 Grama que ele é muito parecido com o Ralph eu acho que a Contém 1 Grama era uma das melhores marcas que faziam contratipo mais fiéis, assim e o 8 é exatamente igual esse perfume aqui, o Ralph, da Ralph Lauren exatamente igual, ele é muito bom pena que a Contém 1 Grama não faz mais contratipo devia continuar fazendo, porque era muito bom tem o Hypnose, da Lancome que eu acho muito gostoso o meu tá cheio, completamente cheio eu quase não uso ele, eu uso mais aquele outro da Avon que eu já fiz uma resenha aqui, o Eternal Magic, que é muito parecido e quem sente de fora, não consegue dizer que não é o Hypnose então eu gosto demais do Hypnose, acho ele muito gostoso, acho ele um perfume sexy e sofisticado ao mesmo tempo muito bom é... um perfume também que eu acho bem... é... assim, mais sofisticado um pouco mais sofisticado é o Eau de Prep, Tommy Girl muito gostoso esse perfume é... eu comprei ele agora há pouco tempo usei poucas vezes, mas ele tem uma fixação muito boa é... e é um dos... eu já falei aqui que eu gosto de comprar sempre os de 30ml porque eu tenho muitos e não tem por que comprar maior porque senão vai acabar estragando então eu compro sempre os pequenininhos pra não estragar e eu consigo usar todos e esse daqui é um dos poucos perfumes que eu com certeza compraria o maior porque ele é muito bom e por que que a gente quando vai gravar vídeo de perfume tem mania de abrir e ficar cheirando, né? porque ninguém vai sentir o cheiro mas todo mundo faz isso, né? é mania muito bom esse perfume muito bom mesmo esse daqui também é um perfume que eu tô gostando bastante que é o Ange ou Etrange Le Secret eu já fiz um vídeo também sobre ele que eu comprei errado eu queria o Ange ou Demont mas eu me apaixonei por esse perfume eu achei ele muito gostoso ele é o de toalete mas mesmo sendo o de toalete na minha pele ele tem uma fixação absurda ele é muito bom esse perfume aqui muito bom não é o de toalete não ele é o de parfum ele é o de parfum ele tem uma fixação incrível esse perfume muito bom muito gostoso é docinho gostoso um dos perfumes que eu mais gosto é o Eternity da Calvin Klein eu já usava ele eu já uso ele já há bastante tempo eu acho que é um dos que eu mais gosto se não o que eu mais gosto mesmo é esse daqui algumas pessoas falam que ele é um perfume mais pra pra senhoras sei lá mas eu não acho não sei lá ele é um ele é muito bom ele é muito bom esse perfume ele é um perfume floral 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 mesmo só tem notas de flores e é muito gostoso esse perfume muito gostoso outro também que eu já uso há muito tempo e que eu gosto muito é o Laguna não sei quantos perfumes desse eu já tive e embora o frasco dele seja feio desse jeito essa boca com esse nariz se fosse sua boca né seria mais bonitinho mas por que essa nareba aqui em cima é que eu não entendo mas eu eu gosto muito desse perfume meu marido meu marido não gosta teve um dia que eu botei ele não gostou aliás qual perfume que meu marido gosta né vamos combinar ele não gosta de nenhum perfume eu passo perfume ele fala hum tá fedendo é perfume é muito bom esse daqui o Laguna eu gosto muito algumas amigas minhas não gostam desse perfume eu acho até difícil alguém não gostar dele muito pouca gente que eu ouço que fala que não gosta dele mas eu gosto muito dele gosto muito e ele é baratinho esse que é o melhor custa 40 reais esse de 30 eu acho esse aqui também o Besso da Agatha Ruiz de la Prada ele é muito gostoso esse perfume também é um perfume espanhol um perfume que é super em conta esse daqui é de 50 ml ele é hoje toalete mas tem uma fixação também incrível esse meu aqui veio num kit que veio com desodorante tem um kit dele também que vem com uma necessaire que é essa boquinha aqui que é linda e eu escolhi o desodorante não sei porquê porque eu acabei dando o desodorante é e ele tá quando eu fui na loja comprar ele tava o mesmo preço ele sozinho e ele no kit eu não sei porquê qual foi a qual era a lógica disso eu não sei se tava perto de vencer porque aqui quando as vezes na caixinha tem escrito a validade mas aqui não tem mas eu não sei qual era a lógica então eu preferi o kit e ele é muito bom ele no início eu achava que ele era forte até quando eu sinto ele assim no frasco eu acho que ele é um pouco forte mas ele não fica na pele ele fica uma coisa muito gostosa ele é muito bom esse daqui também é um perfume que eu gosto muito é o eu nunca sei é a Lollipop Blink Ribbon da Mariah Carey eu comprei ele no site da Sephora eu acho e eu não conhecia ele nunca é eu não conhecia nenhum perfume dela mas eu queria um perfume dela porque eu acho esse frasco aqui lindo e eu olhando as notas lá escolhi esse daqui e era o que estava na promoção também e aí eu escolhi esse daqui e quando chegou eu não me arrependi é muito bom tem cheirinho de melão é um perfume que eu não sei se é pelas notas de melão que ele tem ele parece ser um pouco mais aquático ele é ele é frutal mas ele tem aquele toquezinho um pouco mais aquático é um docinho também é muito bom é esse daqui que é o Lolita Lempica também é um perfume que eu fiquei apaixonada eu gostava muito daquele Silolita eu tenho Silolita eu gosto muito não que eu gostava eu gosto muito dele ainda mas depois que eu comprei esse daqui eu prefiro esse daqui sem dúvida nenhuma esse perfume é muito bom e é um perfume também que você você aplica e ele fica o dia inteiro não vai embora esse daqui é um perfume que quando eu passo meu marido fala que eu estou fedendo a perfume mas fedendo porque ele não gosta de nenhum mas é porque esse perfume é muito bom e é muito bom tem gente que diz que aquele L de Lolita que é aquele que é uma folha que ele é o melhor eu não tenho mas eu vou ter algum dia mas por enquanto eu acho esse daqui melhor o L de Lolita eu conheço nunca apliquei na minha pele eu não sei como é que ele ficaria mas ele é bom também mas esse daqui da Lolita Olympique é o que eu mais gosto tem esse daqui também que é o Dolce Gabbana Rose The One que é um perfume de mulher fina chique sofisticada e é muito bom esse perfume tem uns outros lá também que eu vi que eu pensei se forem no mesmo nível que eu acho que deve ser no mesmo nível deve ser muito bom e ele é muito bom esse perfume eu ganhei umas amostras grátis ganhei três amostras grátis dele e eu pensei não é esse que eu vou comprar então foi ele tinha que ser ele e esse daqui que é o Be Delicious Fresh Blonson da Dona Karam que é muito gostoso também bem verão também é mais mais suave mais fresco assim pro verão a maioria dos que eu escolhi aqui são são mais pra verão acho que eu tô no clima não sei deve ser e esse daqui é muito bom também é muito gostoso agora saíram outros com I Love Rio I Love New York Paris e deve ser gostoso também porque essa linha Be Delicious da Dona Karam eu ainda não vi um que seja ruim todos eles são bons e por último o Alien do Thierry Mugler que o meu é hoje toalete pra eu não ficar sufocada porque eu acho ele muito forte mas ele é muito bom ele é muito bom esse perfume deixa eu passar nossa ele é muito bom meu marido que tá filmando vai falar que eu estou fedendo a perfume mas ele é muito bom e ele tem um cheiro assim diferente sabe é ele é bem diferente do Angel que muita gente gosta do Angel né eu acho que é no mesmo estilo assim de você amar ou odiar eu não gosto do Angel aliás assim não que eu não goste do Angel eu acho ele cheiroso no frasco eu não gosto dele na pele pelo menos na minha pele ele fica com cheiro de perfume um vagabundo vagabundo ou então eu que tenho pele pra perfume não sei ele fica com cheiro de perfume absinto do camelô mas esse daqui é muito bom e o meu marido está falando que eu estou fedendo a perfume esse perfume é muito bom é muito bom e ele também tem uma fixação incrível eu lembro que no dia que eu conheci esse perfume aqui a menina espirrou no papelzinho pra mim o Eau de Parfum espirrou e eu guardei o papelzinho e coloquei dentro de um livro como marcador de livro eu sei que ele ficou dias com o cheiro o papelzinho ficou dias com o cheiro do perfume e ele tem uma fixação incrível e ele é muito bom muito bom esse daqui eu acho que é o melhor do T.R. Mugler é esse daqui então é isso gente esses foram os meus favoritos importados eu tenho outros também que eu gosto muito mas agora os que eu estou preferindo são esses são muito bons e esses dois aqui são os favoritos de sempre eu acho que eles sempre vão entrar nos favoritos são esses dois eu gosto muito deles esse daqui é meio carinho mas esse daqui é super baratinho e eu acho que tanto um quanto o outro são maravilhosos então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não é inscrito se inscreve aqui no canal e clique em gostei tchau tchau tchau